Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. A pastora Mata Perdeiro. A dupla Piriri e Pororó. Olha, vocês vão lançar hoje o CD de vocês? CD de Pororó. Canta aqui, canta ali. Vão participar com a gente, vocês? Não, depende. Não quer fazer passe? Doeto, só uma palinha. Olha, você, Leide, não fala não que um dia desse eu mandei pro grupo a nossa participação. Você já tá mudando de, a Leide, a Leide, ela muda de dupla, gente. Aquele dia era de amarelo, né? Era amarelo. Ela vai se adaptando, né? Medida que vai surgindo. Isso aí é traição, hein? Ainda mais alto nível, mais alto nível. Já tem até advogada, Neide. Já tem até advogada, Neide. Conversa de Mulher de hoje, nós estamos falando, e aliás, vamos falar, sobre não deixar o seu passado prejudicar o presente. Nossa. Isso, nossa. Não é? É tudo de bom, né? Sabe o que eu acho legal aqui no programinha? É que assim, a gente vem, fala as coisas aqui e nós somos também acrescentadas. E como, nossa, muito. Assim, ninguém fica aqui, amiga, ninguém fica com presunção alguma de achar que nós vamos levar uma palavra que vai abençoar você. Isso seria muito, seria bom, mas não seria excelente se fosse só você que fosse abençoada. É, foi gentil. Mas nós somos abençoadas. Ministra, primeiro, passa por nós. Esse tema, assim, pra essa semana está maravilhoso, porque eu preciso contar pra vocês. Ih, tem história. Não, é... Eu e o meu namorado estávamos separados desde o começo do ano. Uhum. A gente tinha decidido terminar por uma série de questões. Uhum. É, principalmente de... De personalidade mesmo, mas assim, nada que não fosse ajustável. Né? Mas a gente resolveu se separar. Só que assim, a gente se separou, mas não separou. Porque... Foi, mas não foi, né? É, porque assim, quando você realmente ama uma pessoa e você tem um nível de confiança e de companheirismo, é muito difícil realmente se separar, né? E aí, essa semana, a gente conversou e decidiu reatar e decidiu fazer tudo novo de novo. Então, assim, a gente conversou e pontuamos muito bem algumas coisas que ambos precisam mudar, porque assim, a gente também tem que ter noção de que quando um relacionamento acaba por algum motivo ou ele é interrompido por algum motivo, nunca é culpa de um só. Não é um só que tem que se adaptar. Ambas as partes têm que estar dispostas a isso. E esse tempo, esses cinco meses que a gente... Foram cinco meses exatos porque a gente voltou no mesmo dia que a gente tinha terminado em janeiro. Então, esses cinco meses foram muito, muito, muito importantes pra gente ver, perceber algumas coisas. E a principal delas foi a gente perceber que a gente realmente está disposto a fazer um esforço pra fazer dar certo. Porque o relacionamento é uma coisa de... é uma decisão que é tomada todos os dias, né? E a gente tem todo um objetivo de futuro, de vida e a gente decidiu que não. Então, vamos lutar pra fazer dar certo. A gente se ama e a gente quer ficar junto e a gente vai fazer dar certo. E aí, quando a gente toma uma decisão dessa de reatar um relacionamento, é muito importante a gente saber que o passado tem que ser usado única e exclusivamente pra você aprender determinadas coisas. Mas ele não pode, de forma alguma, fazer parte disso. Pra você não cair nos mesmos erros. Ele não pode fazer parte. Então, o que a gente determinou é o seguinte, olha, se acontecer alguma discussão no passado, se teve alguma coisa no passado, vai ficar no passado. Perfeito. A partir de agora em diante, se houver alguma nova discussão a respeito de determinada coisa, estamos ambos proibidos a relembrar e ressuscitar aquilo que estava lá no passado. Eu vejo algo muito importante que é o seguinte, no passado, nós... Com o passado, nós podemos aprender. Sim. E nós não podemos mudar o passado. Ele não pode ser mudado. E ele também não pode entrar numa situação na nossa cabeça de que deve ser invalidado no sentido dele estar ausente da nossa memória, como quem diz assim, quem lembra do passado, eu não posso lembrar do passado, quem lembra do passado... Não, não. Você não perdeu a memória. Eu quero que você pense numa coisa muito legal com a gente aqui, que não é a situação em que você se coloca no passado. Porque o passado você não pode mudar, mas você pode mudar a sua relação com o passado. Pode. E pode usar o passado para fazer um novo, muito melhor. E o que vocês vão fazer? Vocês vão se despedir do que foi ruim e absorver o que foi que é bom. Exatamente. Com certeza, aconteceram coisas boas. Não, essa despedida... Maravilhosa, tanto que a gente ficou quatro anos juntos. Essa despedida do passado... Fala muito bem, pastora. Despedida do passado. Ela tem que ser realmente um movimento bem interessante, porque ela é... Essa despedida, ela é terapêutica. É ela, essa despedida, que é uma chave para abrir um olhar para o hoje muito apropriado. Porque, Neide, você deve ter vivido várias situações no passado que foram situações que marcaram. Serviram de aprendizado, marcaram, claro, como todo mundo tem. Agora, como você falou, né? Que serviu de aprendizado, depois acabou sem ressentimento, sem mágoa. Perdoar o que ficou lá atrás também, porque a gente vai guardando aquele ressentimento, não consegue liberar, perdão. E guardando e vivendo aquilo por um tempo, atrapalha a vida da gente sempre. Eu já contei uma experiência aqui para vocês, de uma amiga minha que eu tenho, que eu convivo com ela, que ela se separou há 20 e poucos anos, até hoje eu falo no eixo todo dia. E coloca os filhos contra, e briga. E não consegue se libertar para viver uma experiência nova de vida. Pessoas se aproximam dela, ela afasta todo mundo, porque ela só vive o passado. O passado para ela foi negativo e ela não quer se libertar disso. As pessoas se prendem a isso de forma negativa e ficam remoendo. Agora, é interessante que às vezes a gente olha para alguém e pergunta assim, você não quer. Muitas vezes até não é nem a questão de não querer, sabe? É a questão, às vezes, da pessoa não poder sozinha, né, pastora Márcia? Porque às vezes a fragilidade é tamanha, né? É interessante que hoje eu vou viver uma experiência muito interessante de passado e presente, né? Hoje é aniversário da minha filha. E durante muitos anos, alguns anos, no início eu até conseguia, mas durante um período eu não consegui mais comemorar o aniversário da minha filha junto com o passado. Uau! E eu falei, esse ano, eu falei assim, não, esse ano eu vou comemorar o aniversário da minha filha junto com o que ficou para trás. Legal! Então, eu estou quebrando hoje, vencendo hoje a alta de morte da minha vida. Aí eu falei assim, filha, amanhã eu vou na sua festa, porque hoje é uma festa que tem com a família lá do meu ex-marido. Eu falei, eu vou na sua festa amanhã lá, jantar com você. E ela, você vem? Eu falei, vou. Mãe, tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, tenho, eu vou na sua festa hoje. Então, ela ficou alegre. Então, eu decidi que acabou, passado é passado. Você sabe o que você está fazendo? Você está fazendo um movimento terapêutico de despedida. Despedida do passado. Dupla despedida, né, amiga? É dupla despedida. E sabe o que mais engraçado, assim, no meu caso, é que todo mundo, assim, né, quase ninguém sabe ainda disso, porque, enfim, a gente também não tem necessidade de ficar anunciando a de casa. Agora vai ficar sabendo. Agora vai ficar sabendo. Agora vai ficar sabendo. Mas, gente, não tem necessidade de ficar anunciando. Olha, gente, o programa da Elisa, a gente fala tudo, viu, Thay? É, mas é porque, assim, a gente não sentiu necessidade de chegar lá no púlpito da igreja. Oi, tudo bem, gente? Estão de volta, hein? É, tem necessidade de fazer isso. Então, assim, muita gente nem sabia, mas, assim, a gente encontrou com alguns amigos no fim de semana, né, e as pessoas viram a gente junto, olharam pra gente e falaram assim, nossa, como vocês estão lindos, como vocês estão felizes. Aquilo foi, assim, porque, de fato, a gente tá muito feliz com essa decisão, mas, principalmente, porque foi uma decisão tomada com muita maturidade, baseada em coisas que foram muito bem pensadas e com base no que a gente aprendeu do passado, mas sem deixar o passado voltar à tona e magoar de novo. E essas decisões, elas são decisões diárias, né? Verdade. São decisões que elas precisam acontecer diariamente. Vai fluindo naturalmente, né, pastora? Não tem aquela coisa. Agora, no espaço feminino de hoje, também temos o nosso momento de oração. E, nessa semana, eu vivi, assim, uma inspiração do Pai de trazer pra vocês aí as 40. E no texto de Isaías 40, nós caminhamos, meditamos, oramos. E hoje, eu quero falar um pouquinho com você e orar um pouquinho com você, nesse momento de oração, te convidar a ver o teu Salvador nessa hora de oração, como ele se propõe aqui, nesse versículo 11, de Isaías 40. Quando ele diz pra gente que ele é o pastor da sua ovelha. Eu e você somos uma ovelha. Somos a ovelha e ele é o pastor. Não é a ovelha que tem que cuidar do pastor. É o pastor que cuida da ovelha. Ele cuida de nós. E ele coloca pra cada um, pra cada uma de suas ovelhas, uma disposição dele. E a disposição dele é a seguinte, com o meu braço, eu ajunto os meus cordeiros. Sabe aquele cordeiro que precisa estar junto? Ah, aconchegado. Teu pastor faz isso. Ele aconchega você. Teu lugar não é longe não, viu minha amiga? Viu minha querida? Teu lugar é junto. É perto do teu pastor. É perto dele. E ele te ajunta. Sabe aquele gostoso aconchegar assim? Sente isso no teu espírito agora. Sente esse calor, esse aconchego do teu pastor, no teu espírito agora, te abraçando. Ovelha querida, eu te abraço. Eu te aperto em mim. Sente o meu coração. Sente agora o meu amor por você. E esse pastor, ele continua dizendo que ele te carrega no colo. Hoje eu estava falando com umas queridas sobre uma decisão de Paulo. Paulo, ele diz assim, sabe? Eu estudei aos pés de Gamaliel, eu sou hebreu dos hebreus, porque eu sou da tribo, sou bejamita, de Benjamim, eu sou, estudei com Gamaliel, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou fariseu, eu sou estudioso da lei, eu estive perseguindo a igreja, eu cheio de títulos, cheio de cargos. Paulo era cidadão romano, ele tinha grincar de Roma, Paulo tinha tudo. Sabe aquele que tem tudo e não está prosa? Acontece que Paulo disse assim, sabe tudo isso? Eu considerei como nada por amor ao meu salvador, que para mim é tudo. Eu quero é ser encontrado nele. Muitas vezes nós nos colocamos como aqueles suficientes. Não, colo, colo do pai, isso não é coisa para mim, porque eu sou aquela ovelha gabaritada, aquela ovelha que tem curso disso, curso daquilo. Eu sou a ovelha, isso, eu sou a ovelha, aquilo, eu sou, eu bato no peito. Ei, 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 escuta isso, isso não é nada. Sabe onde você tem que estar? No colo da dependência do teu pai. Quando ele fala de colo aqui, ele fala de dependência. Nós precisamos entender nossa dependência diária do nosso Deus, porque ele foi quem disse em João 15, sem mim, vocês não podem fazer coisa nenhuma. Menos, gente, menos nós, mais ele. Foi por isso que João Batista falou aquilo, ele acertou ao pé, um, eu quero é que ele cresça e eu diminua. Sabe do que você precisa? De colo do seu pai. Menos do seu eu, do seu achismo, do que você quer e mais do que ele quer, do que ele sabe. Hoje é dia de estar nessa situação aqui, em que ele te convida, porque é ele que conduz com cuidados as ovelhas que estão numa situação de total dependência. Sabe, hoje, eu estava, esses dias, hoje também, mas esses dias eu estava meditando uma palavra de um pastor e ele disse que o filho, o filho disse assim, pai, que tamanho Deus tem? Qual o tamanho de Deus? Aí o pai ficou, hum, agora, como é que eu vou explicar isso? Aí viu um avião, não é aquela história minha não, tá? Olha o avião, não vai mudar de assunto, não. Mas eu, o pai disse, olha o avião, filho, está lá longe voando, aí o filho olhou, sim. Tá vendo aquele avião? Tô. Que tamanho é aquele avião? Nossa, é muito pequenininho, pai. Aí o pai pegou e levou o menino no aeroporto e fez o menino se aproximar e ver um avião mais de perto, aterrissado. Viu, filho, aquele avião que você estava vendo lá longe? Olha, aqui tem um parecido. Nossa, pai, mas agora aqui, de perto, ele é enorme. E aí o pai disse assim, é assim mesmo que é Deus, filho. Quanto mais a gente se aproxima dele, a gente vê a grandeza dele. Quando ele está distante, parece pequeno, insignificante, indiferente. Agora, quando ele está perto, você vê, uau, esse é o meu Deus. Sabe do que você precisa estar perto, agarrado com o teu pastor, ovelha? Sabe que você precisa de colo do teu pastor, porque quanto mais perto, mais você vai perceber o quanto ele é grande, o quanto ele pode, todas as coisas. E nós, sem ele, não podemos nada. Hoje é dia de abrir a Bíblia. E não apenas se aproximar da Bíblia para falar para os outros, mas se aproximar da Bíblia com o desejo de ver esse Deus de perto. Hoje é dia de orar, mas, sabe, nós estamos abandonando coisas muito importantes na nossa vida. Nós não estamos lendo mais a palavra. Nós não estamos mais orando. Nós não estamos investindo tempo em oração. Estamos num corre-corre enlouquecedor. E Satanás está nos roubando com tanto corre-corre. E estamos vendo Deus de longe e achando que ele é pequenininho. É tempo de Deus na nossa vida. É tempo de proximidade tamanha que você sinta ele no teu colo agarrado. Ele agarrado com você e você no colo dele. É tempo de você e eu estarmos tão perto dele, tão cheios dele, tão inundados dele, com ele, nele, sobre ele. E de todas as formas, vivendo nele, para você entender o quanto ele é grande, poderoso, suficiente, que você e eu só precisamos dele. Esse é o convite do Senhor. Esse é o chamamento do Senhor. Esse é o despertamento do Senhor para a sua vida hoje. Por maiores que sejam as tuas necessidades, por mais lindos que sejam os seus sonhos, o maior sonho e a maior necessidade, urgente, é o ano de Jesus na nossa vida. Ano de aproximação de Deus. Ano de joelhos dobrados. Busca pelo Senhor. Esse é o ano. Esse é o momento. Essa é a hora. Ora com a gente. Pai, no nome de Jesus, tu és o nosso pastor que cuida de cada uma de nós e o teu braço nos ajunta, o teu braço nos carrega e tu nos conduz com cuidado, Pai, porque tu não é Deus de longe. Hoje, tu és aquele que de perto, de perto, é visto na tua grandeza, na tua suficiência. Pai, nós queremos hoje mudar, Senhor, essa rota de distanciamento, Senhor. Hoje, Senhor, nós queremos estar mais conectadas contigo. Às vezes, nossa busca, estamos pensando que a nossa maior busca é por emprego, é por um carro, é por qualquer tipo de coisa, um relacionamento. Mas a nossa maior busca tem que ser a ti, Senhor, tem que ser o Senhor, tem que ser em ti, Jesus, a nossa busca. Que hoje, Senhor, esse convite esteja ardendo no nosso coração. Que possamos nos dedicar mais à tua palavra, que possamos estar em oração, reservando o tempo bem sério, bem profundo, em te buscar, em orar. Precisamos, Senhor, retomar hábitos tão saudáveis e tão importantes, Senhor, que abandonamos por essa pressa dessa vida, Senhor. Do teu colo é que nós precisamos, Senhor, do teu braço é que nós precisamos, Senhor, porque sem ti nós não vamos a lugar nenhum, Pai. Restaura, Senhor, essa comunhão, restaura esse desejo, esse sonho, esse vigor do teu povo de te buscar, Senhor, acima de todas as coisas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Esse é o ano de Deus. Esse é o ano de Jesus. Esse não é o ano da tua casa própria, não. Esse não é o ano do teu carro novo, não. Esse não é o ano disso ou daquilo, esse é o ano de Jesus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Você crê nisso? A gente vai para o intervalo e volta já. Hoje, voltando. É o seguinte, porque aqui, esse programa não para, tá? Vai para o intervalo e continua. A gente começa ele. Glória a Deus por isso. A gente começa ele já começando. Já começando. No Conversa de Mulher de hoje, vamos conversar sobre não deixar o passado prejudicar o presente com a pastora Márcia Pineiro, Neide Pires, Thalita Schmidt e pastora Gisela Xavier. Vamos então a essa conversa. É pano para a manga, né, professora? É pano para a manga. Porque é tão lindo, porque eu acho que o mais bacana disso tudo é você ver que o próprio espírito vai te induzindo a fazer as coisas. Você não precisa maquinar assim, não, porque hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Não. O próprio Espírito Santo, né? A gente nem sabia que a gente ia falar sobre esse assunto hoje e a gente nem sabia que a gente ia tomar essas decisões hoje e que o assunto da pauta seria hoje. Quer dizer, o próprio Espírito, ele vai movimentando o nosso coração, quer dizer, com paz, com leveza, né, essas coisas. E você sabe que assim, o Senhor Jesus ali em João, quando ele diz assim, olha, ali em João 14, ele fala assim, eu vou, mas o meu espalho, o mundo não tem esse Espírito da verdade que pode dirigir vocês em todas as coisas. Mas eu vou deixar pra vocês o meu Espírito, ele vai estar em vocês. Amém. Nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo e precisamos estar cheios dele o tempo todo. Amém. Então, pra lidar com esse passado da melhor maneira possível. Só cheio do Espírito Santo. Olha, cheio. Com certeza. Essa é a chave. Não, eu acho assim, os dois últimos programas que eu estive, a gente falou sobre ser assertivo em relação ao erro do outro, né, e falamos a respeito de perdão. E eu acho que agora a gente falando a respeito de não deixar o passado atrapalhar o presente, essa decisão de não deixar o passado atrapalhar o seu presente, passa por você saber ser assertivo em relação ao erro do outro e saber perdoar o outro pelo erro dele também. Porque a gente, nós somos pessoas que vivemos num mundo de pessoas, feito por pessoas e para pessoas. Então, a gente não vive isolado, ninguém vive isolado. Que ânimo, né, pensar assim. É interessante porque, por exemplo, vamos para um exemplo aqui. Você está lá dizendo o seguinte, bom, minhas informações a respeito da minha, minhas informações e a minha história a respeito de igreja foram lamentáveis. O pastor pisou na bola comigo, o irmão pisou na bola comigo, o fulano, o beltrano, o coral, o bispo, o diácono, todo mundo pisou na bola comigo, ou seja, a minha história... Bota tudo num saco só, né, pastor? Não é boa. Então, esse passado não é bom, o que eu vou fazer? Nunca mais quero saber de igreja, Neide Pires, nunca mais. Aí, generaliza. Generaliza tudo. E aí, você realmente vai entrar numa rota que vai tirar o sono, porque você botou tudo num saco só e se fecha para isso, e aí você vê o passado realmente atrapalhando o seu dia a dia, porque ficam marcas na gente, não fica? Então, é por isso que as pessoas, às vezes, andam tão encurvadas. Eu estava falando muito sobre aquela passagem da mulher encurvada. Eu falei, por que nós andamos encurvadas? Aí eu falava assim de manhã para as mulheres, levanta, se ergue. Olha, porque o senhor falou, né? Levanta. Como é que a mulher encurvada ia se levantar? Ela tinha que se levantar e olhar para o alto, porque ficava só olhando para o chão, porque fica olhando para o passado, para as coisas que deram errado. 18 anos uma mulher encurvada? Então, são bagagens que você tem que deixar para trás para você poder seguir em frente. Aconteceu uma coisa comigo. Eu fraturei o dedinho uma vez. Por que? Vou ficar de pé, vou ficar nessa câmera aqui. Por que? Olha o que aconteceu. Olha eu. Estou vindo, caminhando, olhando para trás. Aí não viu que estava na frente. Entendeu? O meu corpo... Estava indo em uma direção. Estava indo em uma direção. Excelente exemplo. A minha cabeça estava olhando para trás. O que aconteceu? Quebrou o dedinho. Então, quando esse movimento acontece na vida da gente, o corpo da gente está indo para frente e a gente está com a cabeça no passado, o que vai acontecer? Vai ter topada. Com certeza. E a gente tem que perceber, muitas vezes, as nossas culpas, o que a gente tem lá dentro, não nos permite avançar, porque a gente não consegue se libertar daquilo que a gente foi no passado, o que fez, algum erro que a gente tenha tido. A gente faz aquela coisa da culpa, muitas vezes, impede que a gente caminhe. Ah, mas eu fiz aquilo, o culpou. Mas a gente, sabe, o Senhor é aquele que levou todos os nossos pecados, levou toda a culpa. Eu fiz ou fizeram comigo? Ou fizeram também? Se eu me amarrar nessas informações, se eu colocar essas informações nos meus pés como corrente, eu vou ficar rachando isso. Eu vou ficar rachando isso. Eu vou ficar as bolas pesadas. Exatamente. Só que nós temos que nos lembrar, aí entra a palavra, o exercício da palavra, que nós somos o quê? Novas criaturas. As coisas velhas já passarão, ficaram no passado. Mas ficam aquelas vozes do passado, aquelas vozes aqui falando, lembrando, lembrando, lembrando. E você não avança. Eu tenho uma amiga, que eu trabalho com ela até hoje, é uma coisa muito difícil, assim, que ela chegou ao ponto, assim, de ficar até internada. Ela se culpa até hoje pela morte dos pais dela. Eles foram buscá-la, né, numa curso que ela fazia, sofreu um acidente, a mãe dela morreu na hora e a mãe dela morreu um pouco depois. E até hoje ela não se liberta da curva de que, porque eu pedi para me buscar naquele lugar e isso aconteceu isso. É um trabalho que ela não consegue se libertar e a vida dela não avança. Ela está se achando mais poderosa que o senhor. É, porque ela tem controle dessa história, ela podia ter evitado, não é mesmo? É isso, a gente, antes de falar, mas assim, então, essas coisas que muitas vezes o diabo coloca na mente das pessoas, de que... Porque ela vai ficar fortaleza, exatamente. Para essas horas... Ela ouve que a culpa é minha e você não consegue se libertar disso. Não, e é para essas horas, assim, eu aprendi sempre a pensar, quando acontece alguma coisa e eu fico me culpando por aquilo ou eu vejo que o inimigo está tentando me acusar daquilo, eu aprendi a usar também a minha língua, a usar a minha boca para professar a minha fé e para dizer, olha, isso que você está dizendo para mim não é verdade. Eu não sou culpada disso, porque contra mim não há mais condenação. Jesus levou sobre si todos os meus pecados lá na cruz. O que faz o diabo sair de perto de você é a palavra. É a palavra. Confessa a palavra. Gente, olha a palavra. É você confessar, olha, eu trago cativos a Cristo todos os meus pensamentos. Todos os meus pensamentos. Todos os meus pensamentos. Digamos que você diga assim agora para a gente aqui, vocês não sabem, vocês estão falando aí, vocês não sabem da minha cabeça. Metade do que eu estou vivendo. A minha cabeça fica fervilhando com essas informações do passado e Satanás fica me atormentando, me atormentando como se fossem moscas voando na minha cabeça e atormentando com essas lembranças passadas, com essas informações do quanto que eu errei, do quanto que eu fiz errado, do quanto que fizeram errado comigo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Mosca posa em fogão quente? Não. Não. Se a sua cabeça estiver aquecida com o Espírito de Jesus... Glória a Deus, Satanás não vai posar. Glória a Deus. Gente, nós somos dona de casa, né? Vamos fazer uma linguagem bem caseira. Perfeita essa linguagem. Mosca posa em fogão quente? Jamais. Não posa mesmo. Satanás não pousa em mente aquecida pela palavra do Senhor, pelo fogo do Espírito de Deus. E a palavra fala que nós temos as nossas mentes transformadas pela palavra. E o Espírito Santo é quem? Ele é esse que aquece. É o fogo. É esse fogo que aquece, sua mente aquecida por essa verdade da palavra. Essa mosca do inferno, desse passado dilacerante, dessa informação de que fizeram, de que você fez, isso não pousa mais. Eu acho que é isso que nós precisamos decidir. Você falou bem, Thalita. Essa coisa de não deixar esse passado prejudicar o nosso presente é uma decisão. A decisão de aquecer a nossa mente com o Espírito Santo, com o poder do nosso Pai, com a própria vida de Deus, com Jesus. Nossa, eu acho importante também, já que a Márcia está usando a parábola do fogão, não é mesmo? Jesus usava parábolas, então nós temos a parábola do fogão. Vocês podem encontrar lá em Espaço Feminino 13 e 12. Está lá a parábola do fogão. Tem que ver qual o número do espaço. E eu acho importante, gente, dizer o seguinte, esse fogão que é a nossa mente, que é o nosso coração, ele não é fogão a gás que você liga uma vez e deixa lá e o fogo vai queimando, não. Ele é um fogão a lenha, que você tem que ir lá e botar lenha, e botar lenha, e botar lenha, o foguinho está diminuindo, você vai lá e põe mais lenha, e vai e põe mais lenha. Ele precisa ser alimentado. E o que é que produz? Ele precisa ser alimentado. E o que é que está produzindo esse fogão, já que a gente está na parábola do fogão? O que é que está produzindo? Porque todo fogão produz coisas boas. Sim. Produz comidas gostosas. É verdade. E a gente tem que entender que nós temos, do Senhor Jesus, todo o alimento que precisamos para que, a partir desse dito fogão aqui nessa parábola, a gente tenha aí a produção de bons alimentos. Isso, vai produzir o quê? Você tem um pensamento correto que você sabe que você tem que estar ali colocando lenha. Exatamente. Aí vem a atitude que vai ser uma atitude que vai te trazer algo bom, vai trazer hábito, do hábito você vai para o caráter, nosso caráter é Cristo. Não, e essa lenha, o que é essa lenha? Essa lenha é comunhão com Deus, é ler a palavra, é ouvir a palavra, porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O próprio Jesus enfrentou Satanás no deserto com a palavra, exatamente. Ele resistiu ao diabo com a palavra. A nossa língua, a Bíblia diz que na nossa língua estão poder de vida e de morte. A nossa língua é o leme que vai reger a nossa vida. Então, a gente tem que usar a nossa boca para declarar a nossa fé. Eu queria muito que você soubesse o seguinte, que, ah, vocês estão falando, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, tudo que está sendo dito aqui é a começar de nós, minha querida. Sim, com certeza. A gente tem que usar de nós, porque nós vamos no banheiro como você, nós temos enxaqueca como você, nós estamos, nós dirigimos, nós andamos, nós cozinhamos, nós limpamos, entende? E aquela situação que é comum de todos nós. Agora, o que nós precisamos entender, e aqui o que a gente quer dividir, é o ponto que a gente tem que se alimentar e a gente divide, né? É que, sem Jesus, esse passado não fica resolvido. Não, não mesmo. E você deixa de viver o teu hoje tão importante. É verdade. As pessoas que estão hoje perto de você, elas são altamente importantes. É verdade. E ficar fixo no passado, preso no passado, você está deixando de hoje experimentar com o banheiro. O novo, né? Todo dia ele tem o maná, todo dia ele tem o novo. E se eu ficar preso no passado, é como o Audrey, né? Se ele estiver ali velho, bota ali um vinho novo, estoura. Ele quer colocar o novo, ele quer dar a cada dia uma força para nós, para continuarmos a viver, né? Há um maná para cada uma de nós. Você vai ler o mesmo versículo, ele vem de uma outra forma e te levanta. E assim, o maná, ele fala, falou, olha, há um maná para cada um de nós. Maná, querida, se você pegar num dia e guardar dentro da sua telhinha, não diz o seguinte, ele acorda sem te bichos, pobre, tá? Maná é uma porção por dia. É para te sustentar um dia, o outro dia, o outro dia. Por isso que é uma atitude diária. É. E esse preso no passado, aí você fica com aqueles pensamentos, aquilo vai te, sabe, trazendo coisas ruins, pensamentos ruins, você vai se acabrunhando, vai ficando. Não consegue enxergar o que está sofrendo. E daqui a pouco você não sabe porque o cabelo está caindo. Perde a visão do que está vindo. Não é, Neidinha? Aí você não sabe porque o cabelo está caindo, porque tem dor no estômago, porque tem problema de pele. Por quê? Porque está tudo encrustado aqui, tem que, se despede isso tudo, né? Vem cá para nós. Isso é libertador, né? Ninguém gosta de conviver com gente amargurada. Ninguém gosta. Aqui a gente está no espaço feminino, então a gente está falando majoritariamente para mulheres. É. E sabe o que a Bíblia fala a respeito da mulher richosa e iracunda? Nossa. É melhor você dormir no telhado do que dentro de casa com uma mulher richosa e iracunda. Ninguém aguenta. Mulher presa ao passado que fica richosa e iracunda, dizendo, professando palavras absolutamente negativas, falando o tempo inteiro do passado, remoendo o tempo inteiro o passado, reclamando o tempo inteiro. Isso é insuportável. Deixa eu lhe dizer uma coisa na autoridade de Jesus, porque só Jesus poderia agora fazer e trazer a você essa palavra de autoridade, e essa palavra de autoridade não é uma palavra que vai promover irritação dentro de você, mas para você que é ovelha, porque Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ah, aleluia. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu e você somos ovelhas do nosso pai e ele tem uma palavra para você. Você vai destruir o seu casamento se endurecer o teu coração para essa palavra do Senhor hoje. Quando ele te diz, mulher, esquece o passado, não no sentido de uma amnésia, mas no sentido de uma libertação, ele está dizendo para você, esquece essa resistência desse mal que te fizeram, sabe, abandona isso, abandona isso que te prende, abandona essa atitude resistente dessa mágoa, dessa dor, dessa traição, isso é para o teu próprio benefício. Enquanto o Senhor Jesus está te dizendo, você se apega, você segura essa traição, você segura essa mágoa, você segura essa dor desse marido, dessa esposa, você está deixando passar diante de você a oportunidade de viver um belíssimo, precioso, maduro, reconciliador casamento. Amém. Verdade. Glória a Deus. No que depender de você agora, toma a decisão de Deus na tua vida. Amém. Eu quero ser perdoada? Eu vou perdoar. Amém. E eu vou lançar isso aonde precisa estar, em Jesus, lançando sobre ele todo o meu problema, toda a minha dor, ele cuida de mim e ele vai promover dia a dia, estágio de renovação, de vigor, de ânimo, de força. Ouve a palavra do teu pai agora sobre esse passado. A pastora Gisela estava dizendo sobre esse texto de Mateus 9, colocar remendo de pano novo em roupa velha, colocar vinho novo em vasilha de couro velha. O texto diz que essas coisas não andam juntas. Tentar colocar, tentar coadunar aí, a palavra está falando aqui sobre a graça e a lei, tentar fazer uma conjugação entre a graça e a lei, não dá, não vai conseguir, não vai conseguir ir com a duna, não vai conseguir se estabelecer unido. E o texto no final diz assim, se você fizer isso, ambos não vão se conservar. Verdade. É dia de tempo novo na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. É dia de tempo novo. Você quer ficar batendo na mesma tecla e ter um resultado diferente. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O que Deus te diz? Que atitude nova vai gerar um novo procedimento nessa relação? Eu vou pegar isso, não vou mais resistir, não vou ficar resistindo, segurando esse maltrato, segurando essa indifíduo, segurando, dizendo, não, 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 Deus tem mais pra mim. E é a tua atitude de libertação, é a tua atitude de entrega, é essa tua atitude agora que vai mobilizar o coração desse marido. Amém. É essa atitude que vai ser a chave para a libertação dele também. Eu creio nisso. Eu creio nisso. É assim, é mudar. Você que tem que surpreender, agora a gente fica esperando o Senhor nos surpreender, é hora da gente surpreender o Senhor. A gente tem que olhar que a gente fica, ai Deus, muda ele, faz ele ficar assim, faz ele ficar, sabe? Muda você. Minha querida, muda você. Muda você. É, o Espírito Santo tá dizendo isso, tá dizendo isso agora. É verdade. O que eu quero é te mudar, não, mas tem que mudar ele, ele é que é o traidor. Ele é que é o pudim de cachaça, ele é que é, aí o Senhor tá dizendo assim, mas eu quero mudar é você. Exatamente. Eu tenho que mudar. Eu quero mudar é você. Começar em mim, mudar é você. Exatamente. Aí você, ah, ele é que é o traidor, pois então você muda a ponto de ser uma mulher tão maravilhosa que ele nunca mais vai precisar de outra mulher fora de casa. Sabe, é tão lindo isso quando você diz assim. Eu quero mudar é você, Fih. Exatamente. E que privilégio que ele nos dá. Não, e às vezes a gente tá resistindo e o fato, Neide, de segurar essa rejeição, essa traição, essa afronta feita pelo marido, muitas vezes é nosso trunfo contra ele. É sim. É a nossa bandeira. Mas o mais lindo também é quando você diz assim, tá bom, Senhor, me ajuda a me mudar. Às vezes, Senhor, sozinha eu não vou conseguir. Eu não sei nem por onde começar. Gente, essa oração é o que o Senhor mais ama. Mas me ajuda, Senhor. Exatamente. Senhor, não sei nem o que dizer. Eu não tenho condições nenhuma. Porque ele é que vai trabalhar por você. Eu acho que a oração mais linda que você pode fazer é essa dependência que você falou, dizer, Senhor, me ajuda. Como? Mas eu quero, né, pastor? Eu quero. E se você tá dizendo isso, eu quero. É. Eu quero. Sabe, foi como o cego que disse pra Jesus. Quero ser fácil. Senhor, me cura. Jesus responde pra ele, você acredita que eu tenho capacidade de te curar? Olha só que pergunta que Jesus falou. Você acredita que eu tenho capacidade de curar? Aí ele disse, sim, Senhor. Eu creio. Aí ele disse, então seja feita conforme você crer. Amém. Seja feita conforme você crer. Você tá pedindo do Senhor, Senhor, essa é uma dor que realmente me marcou. Me ajuda. Amém. Você acha que ele não tem capacidade de te ajudar? Claro que tem. E ele trabalha. Ele trabalha por aquele que nele espera. É isso que ele quer. O trabalho é dele, o nosso só. É. O que que diz em Jeremias 33, 3? Clama-me e responde-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Tem uma versão que fala, anunciar-te-ei coisas misteriosas e maravilhosas que não conhece. Ou seja, ou seja, você tá dizendo assim, Senhor, me ajuda, eu não consigo, ele tá dizendo assim pra você, eu sei o caminho dessa transformação. É, deixa eu te curtir, deixa eu te dirigir. Eu vou te ajudar a não olhar mais esse passado, eu vou ajudar você, eu vou te anunciar o tempo novo. Aleluia. Você pode até olhar pro passado, sim, mas sem dor. Sem dor. É como uma cicatriz que você vê lá, marca, você vai lembrar. Exatamente, e não dói mais. A gente não tem amnésia. Mas vai ver, mas não vai doer mais. Exatamente. Isso que você tá falando é lindo. E eu já falei isso aqui pra minhas amigas e pra vocês também. Nós não estamos aqui ovacionando a que você seja uma pessoa com algum tipo de demência. Inésia. É uma situação cognitiva, é algum tipo de situação do cérebro que realmente é um comprometimento cerebral, essa demência que causa uma pessoa desmemoriada, enfim. Não é isso que a gente tá querendo dizer aqui pra você. Nós queremos dizer assim pra você, olha só, esse passado deixou marcas, mas só que a ênfase não vai estar mais na dor. Amém. A ênfase vai estar na graça do Senhor que transformou tudo. A ênfase, quando você olhar pra esse passado, você vai olhar aquela cicatriz, aquela marca, não vai ter como ficar desmemoriada. Vai lembrar sim, mas a ênfase vai estar no agradecimento, na graça de Deus. O Senhor tem que orar e falar, Senhor, cuida dessa ferida pra mim, porque sozinho eu não consigo. Porque a nossa tendência, quando alguma coisa começa a cicatrizar, é ir lá e... E aí você dá aquela coçadinha e tira a casquinha e a ferida não cicatriza. A decisão, a decisão. Então é a decisão, o Senhor cuida e Ele vai fazer aquilo cicatrizar e aquilo não vai mais doer. A decisão de olhar pra marca do passado e de olhar pro passado e se colocar em gratidão, Senhor, eu te agradeço, porque isso poderia ter me destruído. Muda o olhar. Isso poderia ter sido algo que me afastaria de ti, mas não, isso me aproximou de ti. É verdade. Isso me acontribuiu nos teus braços. Até isso é uma escolha, né? Claro. Se essa situação vai te afastar ou vai te aproximar. Te aproximar. É uma escolha que você faz. É isso mesmo. Agora, olha só, nós vamos pro intervalo e voltamos já já. Amém. Voltando com o nosso espaço feminino, aliás, voltando não, né? Dando continuidade. Dando continuidade ao espaço feminino. Eu queria agradecer muitíssimo as queridas que entram na nossa página do Espaço Feminino, naquelas que entram até no meu Facebook, teve umas pessoas que falaram assim, ah, pastora, me aceita aí, eu queria aceitar todo mundo, mas acontece que tem um limite lá no negócio lá e aí eu fico presa àquele limite estabelecido pelo próprio Facebook. mas eu quero que você saiba que você é muito querida, muito amada, obrigada por todo o carinho, por todo o amor. Tem gente até que diz assim, você é tão linda. Eu amo a dela. Ah, Zé, pastora. Zé, pastora. Ah, eu acho tão engraçado isso. Eu acho tão engraçado. Mas ninguém tá falando mentira, pastora. Ah, mas eu acho engraçado isso. Aí, eu quero agradecer ao teu carinho, ao teu amor, à tua consideração, às orações. Eu queria que você também orasse comigo nesse final de semana e a partir de agora que você tá ouvindo, sobre o João, viu? O João é um menininho que tá com uma pneumonia muito séria e a gente precisa estar orando por ele. Amém. Tá bom? Vamos estar orando por ele. E se você também tem o seu pedido de oração, a irmã da Selminha, a Maria, também tá precisando do nosso acolhimento em oração para o seu restabelecimento completo. Então, assim, ora com a gente por esses queridos, tá certo? E obrigada aí pelo contato de vocês. Agora nós temos o nosso momento Mulheres da Palavra. Vamos começar então. Pastora Gisela? Yes, vamos lá. Todo mundo já conhece? Muito bom, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu já tenha alcançado mais uma coisa fácil e aqui, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. Prossigo em direção ao alvo para obter o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Eu amo esse texto, né? Tem que botar assim no quarto, assim. Sim, vamos prosseguir. Deixando o livro todo embaixo. Como é que ele louvou? Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Tudo de bom. Então, pastora Márcia, é o seu versículo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda Coríntios 5, 17. Amém. Tudo novo se fez, né? Amém. Tudo novo se fez. Eis que faço nova todas as coisas. Sem remendo, né? Não, ele faz tudo inteiro. Ele é o inteiro, ele é o completo? Verdade. É o sol. Vamos então para Neide Pires. Vamos lá. Eu, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim. Dos teus pecados, não me lembro. Amém. Isaías 43, 25. Isso aí aquece forno, hein? Isso aí aquece forno. Isso aí aquece fogão. Deixa o fogão quentinho. Esse texto de Isaías 43. Deixa o fogão quentinho da tua cabeça. Duvido uma busca do inferno posar. É verdade. Pousa não. Talita. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Amém. 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 Isso é outro esquema. Põe lenha lá que ele não te abandona. Jamais vai faltar, né? Amém. Essa palavra... Isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando de entregar na mão do Senhor e confiar nele, porque ele é que cuida dos que o buscam. A gente tem que buscar e alimentar o fogo desse fogãozinho aí o tempo inteiro, porque ele é que cuida. É porque quem mostra os pastos verdejantes não é a ovelha, é o pastor, não é? É o pastor. Exatamente. Vem cá, pastor, é que aqui tem uma aguinha gostosa. É o pastor, a gente descobriu. Verdes pastos, não. Ele sabe, todos os caminhos sabem. Tem que descansar. Ele sabe onde é que o pasto está verdejante. Ai, que lindo, né? Ele sabe. Ele é o nosso pai. Amém. E ele é o nosso pastor e ele não falta. Aleluia. Graças a Deus por Deus. Essa é a versão do Salmo 23 lá no hebraico. Eu já passei lá pra igreja isso. Pois é. Muito bom. No nosso português, o texto está dito assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse nada, peraí, esquece isso. É o Senhor é o meu pastor e ele não falta. Aleluia. Isso é precioso. E ele é tudo. Ele é absolutamente tudo. Tem que estar dentro, sabe? Tem que estar por cima, pelos lados, fluindo. É, porque você tem razão, porque da outra vez você estava explicando esse versículo, né? Quando a gente fala e nada me faltará, aí você pensa, minha casa não vai faltar, o carro não vai faltar. Não. Mas ele não me falta. Ele não vai faltar. As outras coisas serão acrescentadas, porque é ele que não falta. Aleluia. É, entendeu? É ele que não falta. Então, esse casamento, essa relação... É, você vem acompanhando, às vezes eu vou acompanhando. Fica tranquila, se ele está lá, não vai deixar faltar. A própria palavra fala que ele é o refúgio presente na tribulação, então ele não vai faltar. Gente, eu acho lindo, eu acho lindo. João, João capítulo 15. Gente, a gente tem que ler a palavra, gente. Vamos ler a palavra, vamos ler a palavra. Sabe aquela história do avião? Avião, avião lá longe e o avião aqui perto. E o avião perto. O avião perto, você vai olhar e vai dizer assim, nossa, ele é enorme. O avião que está lá em cima no céu, você vai olhar e vai dizer assim, ai, que coisa pequenininha e distante. Pega a palavra e lê a palavra. E lê essa palavra. João capítulo 15. Ele é a videira. Vocês são os ramos. Sem mim, nada vou desfazer. Vamos para o intervalo assim, sem ele a gente não pode fazer nada. Nem para o intervalo. É. É, eu vou atrás dele. Oi! Voltando para o bloco, fui. Esse é o bloco, fui, amiga. Que sempre volta. Sim. Agora é tão bom, tão bom, tão bom. Tá pertinho, né, gente? É muito bom. Aquece. Obrigada por vocês estarem aqui sempre. Muito bom. Obrigada mesmo. A gente vai cantar antes de terminar, pessoal. Qual vai cantar? Vamos. Ah, é a dupla. Na florzinha de Jesus. É. Vão cantar agora estreando. Dupla sertaneja. É estreando ou estrelando? Estrelando. Está mais para estrelando. Está mais para estrelando. Olha, atenção para o recadinho que não quer calar. Não esquece de ir à igreja. Beijo. Agora uma boa... Não esquece de ir à igreja. Ouvir a pessoa falando assim. Chamada. Tem que entrar. Fechando. Obrigada.